Olá, meus amores, tudo bem? Olha lá, Narizinho, Narizinho, Sônia, Sônia com os amigos. Opa! Hoje nós vamos o quê? Finalizar a nossa leitura do Narizinho, de Narizinho, Príncipe Escamado, de Monteiro Lobato. Que maravilha essa leitura, né, crianças? Olha só, nós paramos aqui bem no centro do livro, não foi? Bem no centro do livro é que nós vamos continuar, tá bom? Bom, lembra, olha, antes disso eu quero falar o tanto de orgulho que eu estou de vocês, muito orgulhosa mesmo. O suplemento de leitura que vocês fizeram foi até a parte 4, ficou maravilhoso, Júlia viu o seu, ficou lindo. Todas as tarefinhas bem caprichadas, viu, Gabriel? Muito legal, gostei muito. Então, vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura? Bem aqui, tá bom? Nós paramos nesse lado e vamos continuar aqui, tá bom? Tia, mas qual é a página? Bem no meio, bem no meio, páginas 16 e 17. Não tem o número, mas a tia vai continuar daí, tá bom? Vou voltar aqui na página 16 só para você lembrar onde que a gente parou, tá? Eles estavam, né, pensando em barbatanas, ó. Serão barbatanas, mestre Cascu? Venha ver, por que não leva algumas para seus meninos brincarem de xericote? Imagina eles pegando, o que que eles estavam pegando? Puxando a sobrancelha da narizinha, o coitado e ela sem se mexer lá, deixando tudo acontecer. Bora ver aqui na página 17. O besouro gostou da ideia e veio colher as barbatanas. Cada fio que arrancava era uma tosinha aguda que a menina sentia. E bem vontade teve ela descontada ali com uma careta. Mas tudo suportou, curiosa de ver em que daria aquilo. Olha lá, corajosa na narizinha, né? Página 18, ó. Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. As ventas, ou seja, ele estava com a sobrancelha e ele voltou para cá, tá? Que belas tocas para uma família de besouros, exclamou. Por que não se muda para aqui, mestre Cascudo? Sua esposa havia de gostar dessa repartição de contos. Olha lá o que ele estava observando. As narinas do narizinho. E olha só o que o besouro fez. O besouro com o feixe de barbatanas debaixo do braço. Lá foi examinar as tocas. Mediu a altura com a bengala. Realmente são ótimas, disse ele. Só receio que more aqui dentro alguma fera peluda. Como ele viu, vários perninhos do nariz, né? Ele achou que tinha uma fera lá dentro. Vamos ver se tinha. Página 20. Ó, estamos aqui. Para se este ficasse, cutucou bem lá no fundo. Uh, uh, sai fora, bicho mundo. Não saiu fera nenhuma, mas como a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia, o que saiu foi o formidável espelho. Atchim! E os dois bichinhos, pegados de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande topo no chão. Olha! Mexeram, mexeram, até que a mina não conseguiu mais suportar, não foi? Deu um grande espírculo. E os bichinhos, ó, voaram. Voaram longe. Página 22, 23, ó. Eu não disse? Exclamou o besouro, levantando-se, escovando com a manga, a cartolinha suja de terra. É sim, ninho de fera. E de férias ferrateira. Vamos embora. Não quero negócios com esse agente. Até logo, príncipe, faça o volto espacissário e seja muito feliz. E lá se foi, zumbido que nem um avião. Observe, besourinho, ó. Coitado. Foi-se embora. Página 24 e 25, ó. Agora então a narizinha parou para conversar. Por que ela parou para conversar? Com o peixinho. O peixinho, porém, que era muito valente, permaneceu firme, cada vez mais entregado com a tal montanha que espirrava. Por fim, a menina, devido a dele, resolveu esclarecer todo o mistério. Sentou-se de súbito. Ela sentou-se assim rapidinho e disse. Não sou montanha nenhuma, peixinho. Sou Lúcia, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhece? Meu Deus. Olha lá, páginas. Pim 6 e 27. Era impossível. Ele fez assim, ó. Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro d'água, parece muito diferente. Posso parecer, mas garanto que sou a mesma. Esta senhora aqui é minha amiga e minha. Pegou quem? A bonequinha dela. E lembrou, tentou lembrar o peixinho, que todos os dias ela ia para lá com a sua bonequinha. Com a boneca Emília. O peixinho saltou respeitadamente a boneca. E em seguida apresentou-se como príncipe escamado, rei do reino das águas claras. O príncipe rei, ao mesmo tempo, escamou a menina batendo palma de príncipe rei. Que bom, que bom, que bom. Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Página 28 e 29. Aqui a gente finaliza. Observe que legal. Conversaram por um longo tempo e, por fim, o príncipe convidou para uma visita a seu reino. O narizinho ficou no maior dos assinamentos. Os vamos e já gritou. Antes que a tia não estasse me chame. E lá se foram os dois, braços dados, com velhos amigos. Ai, que história linda. Eu amei. Vocês gostaram? Eu amei. A tia Jaquinha amou essa história. É uma história muito contada. Porque a gente já sabe, né? Que Monteiro Lobato é um autor brasileiro muito conhecido. Escreveu várias histórias bem legais. E agora o que o terceiro ano vai fazer? O terceiro ano vai ler todinho. Porque nós já fizemos a parte 1. Nós já fizemos o suplemento de leitura. Agora você vai ler todo o livro. Tia, mas ainda não estou com o meu livro. Não consegui comprar no nosso site de casa. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada lá no vídeo 1. Lembra? Primeira aula de literatura. Dá uma olhada lá. E essa aula agora, com certeza, você vai ter todo o suporte para você fazer o seu resumo numa folha a busca. Pode ser também uns 3, 4 parágrafos. Somente para você lembrar essa historinha bem linda. E como a gente está estudando para ser um escritor. Porque lá nas aulas de gramática a gente não está estudando para ser um escritor. Bem legal, bem desenvolvido. Então, a gente só aprende escrevendo. Então, eu vou esperar a sua produção do livro. Tá bom? E na próxima aula, a gente faz o resto do suplemento do livro. Tá bom? Grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.